E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Mário Eugênio e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. E o vídeo que eu irei demonstrar para vocês é uma aquisição de uma morsa, mais conhecida aqui na minha região como torno de bancada. Eu, na verdade, chamo mar de torno, até mesmo de morsa, já é costume já. Já está com bastante tempo que eu tenho ele, na verdade, não adquiri agora, já está com bastante tempo, mas ainda não consegui nem usá-lo, pois eu não tenho o canto certo para colocá-lo, tá certo? Torno de bancada, a numeração dele é de 5, número 5, e aqui está dizendo que tem 10 anos de garantia. Quero só ver se isso é verdade. Ele é da marca Shoes, a mesma marca daquela minha meia-esquadria, tá certo? Ele tinha dois modelos, tinha o modelo vermelhinho, da cor vermelha, e esse da cor preta. Eu acabei escolhendo essa da cor preta, pois eu achei mais bonitinho, tá certo? Aqui tem algumas informações, a mesma, aqui tem outras informações, né? Que diz que ele pesa 5,4 kg, tem algumas outras informações aqui, diz que ele é a prova d'água. Estou brincando, sei não, está só aqui um guarda-chuvozinho pingando de água, tá certo? Dizem que a embalagem total é 5,7 kg, com a caixinha e tudo. E vamos lá demonstrar isso para você. O que é que vem? Vem esse folheto, né? Termos de garantia. É aqueles 10 anos de garantia que você tem, que a marca Shoes dá para vocês. Vocês têm que seguir esse termos aqui de garantia, que é para poder dar certo, né? Então, vocês perdem a garantia. E vamos tirar agora o bichinho daqui. Isso é pesadinho, viu? Ele é bem bonitinho, tá certo? Gostei dele, bem bonitinho. Agora, eu achei interessante, pois eu pensei que ele fosse até maior, né? Porque o número 5, eu já tinha visto o número 6 e era bem parrudo, bem grandão. Então, eu pensei que do 6 por 5 a diferença seria pouca. Mas, pelo que eu estou vendo, não é pouca não. A diferença é bem grande. O 6 é bem parrudo. Pelo menos, o que eu vi, que é dessa mesma marca Shoes. E esse 5 aqui eu achei até menor. Assim, até bem pequeno comparado ao número 6. Mas, eu gostei. Assim, a pintura, pelo que a gente pode ver aqui, é uma pintura bem simples, tá vendo? Não é nada demais. Não é uma pintura, nossa! Lá essas coisas. Mas, o importante mesmo é o equipamento, né? Aqui tem uma barra rosqueável, onde você faz o acosto, o aperto da peça. Uma moça não tem muito o que falar sobre ela, né? O que a gente mais fala sobre ela é, por exemplo, do que é feita, tá certo? Ela parece ser um material bem resistente. Eu acabei adquirindo essa. Na verdade, eu ia comprar aquela outra, que é giratória, que é da cor laranja. Só que eu pesquisei na internet e ouvi muitas reclamações sobre ela, dizendo que ela é muito frágil, aguenta pouco aperto. Então, eu acabei descartando ela. Mas, ela era a que realmente eu queria. E aí, foi quando eu pensei em comprar de outras marcas, tipo Moto 1000, que eu vi, e entre outras marcas também. Só que eu vi muita reclamação dela, dessas outras marcas. E, então, eu acabei adquirindo essa da Shus, né? Pois, todas as referências que falava sobre ela, era muito boa. Todo mundo dizia que era uma marca muito boa, era um equipamento bem resistente e tudo. O que eu quero ver aqui, o negócio, é essa aqui, ó. Como vocês podem ver, ela é bem, ela tá bem alinhada. Não existe nenhuma fresta. Você pode ver, ela é bem alinhadinha mesmo, ó. Outra coisa aqui que nós vamos ver é o tamanho até o seu, a sua abertura máxima, de quanto é. Essa é a abertura máxima que ela consegue, né? Vamos ver de quantos centímetros. Bom, com ela você pode fazer até 14 centímetros e meio. Então, é uma abertura bem grande, né? Ainda dá ainda pra vocês aumentarem essa abertura com o gabarito, pra poder expandir, né? Outra coisa bem interessante também, que eu achei nela, é que essas sapatas que seguram as peças, elas são removíveis. Como vocês podem ver, tem dois parafusos, que é só você fazer a remoção, ó, né? Dos parafusos e você consegue colocar uma peça dessa aqui nova, quando essa já estiverem bem estragadinha, né? De uso. Como vocês podem ver também, ó, aquela parte de dentro, é uma barra rosqueável bem resistente, né? Bem grossa, como você pode ver. Tem essa molinha aqui que faz pressão. E a espessura dessa barra de ferro é de 5 milímetros, né? Então, é uma espessura razoavelmente, relativamente boa, tá certo? Um dos motivos que fez eu comprar ela, pois eu não ter comprado as outras que eu te falei anteriormente, que era tipo da Moto 1000, ou a outra que eu queria mesmo, que era a laranjinha, né? Que conseguiria fazer a rotação dela de 360 graus, era essa parte aqui, ó. Todas elas, os vídeos que eu vi, elas davam problema nessa parte aqui, que ela trincava de acordo com o aperto de alguma coisa que você fosse fazer, né? Ela acabava trincando aqui, rachava, quebrava essa peça aqui. Então, foi o que eu fiz. Eu procurei várias fotos, de vários ângulos, de várias formas diferentes, de todas elas, e verifiquei qual é que tinha essa base aqui mais grossa, né? Um dos motivos que fez eu comprar essa foi justamente isso. De todas as fotos, de todas as partes que eu vi, essa aqui foi a que tinha a barra mais forte. Mais forte não, mais grossa. Era mais grossa do que as outras. Por esse motivo, eu acabei comprando ele, né? Por esses motivos que eu falei pra vocês. Eu realmente ainda não usei, eu só quero usar ele quando eu colocar no canto fixo, onde eu possa utilizá-lo, pra não ficar tirando e colocando, tá certo? Então, depois que eu utilizar ele, eu vou fazer uns testes bons de pressão aqui, colocando umas peças bem resistentes, pra poder ver como ele vai se comportar. Vou fazer também um vídeo mostrando esses testes pra vocês, tá certo? E assim a gente vai ter um feedback melhor do equipamento, tá certo? Eu ainda não lubrifiquei, vai ter que ser lubrificado isso aqui, tá certo? Não lubrifiquei, como eu não tô usando ele, então acabei não lubrificando. Vai ter que ser lubrificado bem direitinho, pra poder dar mais durabilidade ao nosso equipamento, né? De antemão é isso, eu indico essa marca, Shoes. Eu gosto, pra dizer a verdade, dessa marca Shoes. Já tenho duas coisas, né? Aquela minha máquina, minha serra de meia esquadrilha, e agora esse torno de bancada Shoes. E vi muitas pessoas falando coisas boas sobre ela, sobre esse torno específico e dessa marca, então até o momento não tenho o que reclamar, tá certo? Esse aqui foi um videozinho bem simples, foi só pra apresentar a vocês esse torno de bancada que eu adquiri. Gostaria também que vocês comentassem alguma coisa, se você tem um desse. Gostaria de saber também o que vocês acham dessa marca, o que vocês acham desse torno. Se vocês tem um igual, se vocês já adquiriram desse, dessa marca específica, deixem aí no comentário algum feedback desse torno, para mim e todas essas pessoas também saber, tá certo? Pois como eu já disse, todos os vídeos que eu vi eram apenas pessoas falando, e eu não usei ainda ele. Só tô querendo usar ele quando tiver no canto já específico, certinho, pra não ficar movimentando ele direto de um canto pra outro, deixa ele paradinho, e toda vez que eu for usar ele tá lá. Então, contem a experiência que vocês têm desse, dessa marca específica, ou até de outra também, da Moto 1000, por exemplo, e entre outros, ou contem pra gente qual é o tipo de torno que vocês usam aí, e se vocês tiverem gostado do vídeo, dê um gostei, tá certo? Compartilhe os vídeos com seus amigos, para poder ajudar o crescimento do canal, e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, e nos vemos no próximo vídeo, e falou!